Coitado, tu vem no meu servidor falar merda que ninguém farma, vai te fuder rapá Vem aqui, bate em mim, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá seu coitado, vem cá Vem cá seu merdinho, vem cá Vem cá, vem cá seu coitado, eu tô te chamando, eu tô mandando tu vir aqui Que merda Eu não tô querendo dormir pro pé do Nauk aí, cara, eu tô rindo Vai dormir, pô Olha lá, olha que chegou, tá tomando porrada Toma, toma um gank ali, ó, vai, toma Falou, boa noite